Carlit, apresente a Times Square pra gente. Bom, essa aqui é a Times Square. Fala a rua e a avenida. A gente está na 7ª avenida com a 42 Street. Ali se encontra o Madame Tusson e o Zia. É um dos museus mais legais que existem. Coisas usadas são feitas de cera e são pessoas famosas. Parece gente de verdade. Só brilha um pouco, mas é legal. Ali tem aqui Silver, Champs, loja de tênis. Ali tem a ESPN Zone. Volta ali para a ESPN Zone. Calma, não está calma. O metrô. Onde está? Na ESPN Zone a galera se reúne pra assistir. Jogos de béisbol, basquete, etc. Temos a Braguette. Loja de C&A aqui nos Estados Unidos. Muitos carrinhos amarelos. Muitos taxis. Que é como indianos, árabes, iranianos. Dirigindo. E coisas de origem. De origem. Não, não sei lá. Não sei lá. Eu acho que é a palha mais famosa do mundo. Aonde? Nós pulos ali, ó. Ah, o alto, ó. É. Oh, é. É ali que cai a bola. É ali que a bola cai. É ali que a bola cai. É ali que a bola desce. Oh, 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 oh. Show funny. 4 o'clock. Onde? Ok. Vamos ver. Broadway shows. E eu. Nossa senhora. Acabou. E eu? E eu? Ah, vocês vão ver agora. Porra. Ah, si, ah. Estão tirando. Estão tirando. Estão tirando. Estão tirando? Estão tirando. Estão tirando. Estão tirando. É uma ridícula. Ok, basta. Tchau.